Três fatos que talvez você não saiba sobre Tarsila do Amaral. 1. Uma das suas obras mais famosas mundialmente foi um presente de aniversário para Osvaldo de Andrade, seu então marido. Juntos, eles batizaram a obra Abaporu, que significa Homem que Come, em Tupi-Guarani. 2. A artista conheceu Anitta Malfatti em 1918, no ateliê de Pedro Alexandrino, onde ambas eram alunas. As duas, em conjunto com Osvaldo de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Piquia, formaram o Grupo dos Cinco, expoente do modernismo no Brasil. 3. Em agosto de 2022, a obra Sol Poente foi encontrada debaixo de uma cama no Rio de Janeiro. A operação de resgate dos itens roubados, incluindo 16 obras de arte e envolvendo cerca de 724 milhões de reais, foi apelidada Sol Poente em homenagem à pintura. A Penha Mata 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 A CIDADE NO BRASIL